Nós estamos na maior feira internacional de beleza profissional, a Beauty Fair edição 2019. Você quer ver novidades sobre o setor? Vem comigo que eu te mostro. Nessa 15ª edição da Beauty Fair, aqui nos pavilhões de exposições do Expo Center Norte, eu estou aqui no stand da Salles Profissional. Eu vou falar com o Otiniel, ele vai falar para a gente sobre as novidades e tudo que ele está trazendo para essa edição da feira. Tudo bem, Otiniel? Tudo bem, Ander, e você? Tudo jóia, eu queria que você me falasse primeiro um pouquinho da Salles. Sim, a Salles Profissional está no mercado há 12 anos, uma empresa de Sorocaba. Trabalha com cosméticos feminino, masculino, equipamentos, acessórios, secador, prancha, escova, tesoura. Tem uma linha completa de cosméticos, equipamentos e acessórios. E vocês estão importando esse material ou estão exportando? O que você pega e traz para o Brasil, para o público nacional e manda para fora também não? Sim, a gente tem alguns produtos que a gente importa. A grande maioria é produção nacional e agora a gente está iniciando um projeto de exportação. Você tem sua planta industrial em Sorocaba, que é a terra da coxinha, lá na padaria real. Eu falo porque eu conheço, sempre estou lá. Sim, a coxinha de Sorocaba é famosa. Muito famosa. É famosa porque é muito boa, é igual a Salles Profissional, muito boa. Então, agora nós vamos falar do seu produto. Eu estava vendo que você tem umas escovas totalmente diferentes. Está aqui atrás, mas eu não gosto de ficar só olhando assim não, eu quero pegar na mão. Olha essa aqui, queria que você me falasse desse produto. Esse produto é esse que está aqui, não sei se dá para pegar, mas esse produto, ele é um produto inovador. Eu ainda não vi no mercado, a gente pesquisou bastante, a gente não encontrou no mercado. Pode ser que exista, mas está escondido. É um produto, uma escova, que tem essas cerdas de nylon vermelhas, que ela ajuda a desembarassar, a separar o cabelo e com isso facilita muito na escovação. Ajuda muito a escovar, fica mais rápida, não enrosca. Ela é mais firme, né? Sim, é uma cerdas bem firmes. Tem as cerdas tradicionais e tem essas dois, os dois lados tem essa parte de nylon vermelha que é fixa. Bom, nós vamos levar para testar. Agora, o outro produto é a outra escova, que é essa aqui, que é bonita para caramba também. Sim, é. Essa é uma escova de cerdas de javali, mista, né? Cerdas de javali e nylon. É uma escova profissional, ambas, né? A outra também é uma escova profissional, de alta qualidade, alta durabilidade. É uma escova para uso profissional, para o profissional ter uma escova por muito tempo. Você falou javali, javali é o bicho mesmo, é isso? Sim, é. Isso mesmo. Javali e nylon. São cerdas mistas. Vamos ver outro produto, que é o secador de cabelo. Esse é bem forte também, que você estava me falando, né? Sim, esse é o secador, o nosso secador, o Volcano 4200 modelo. Ele é potência bem alta, ele é 2400 watts no 220 e 2200 no 110. E o legal dele, que esse secador, ele vem incluso com o difusor. É um dos poucos no mercado que já vem incluso. A hora que você compra, vem na caixa o difusor. Você tem um caixa o difusor para cabelos ondulados, né? E o secador e os dois bicos, isso. O menor, o maior. O local ou o bico que chama? É bico, mais tradicional bico. Então eles vêm com dois bicos e já vem com o difusor. E é um secador de 2400 watts. Ele é bem potente. E a assistência técnica dele? Bom, apesar que eu acho que não deve dar problema, né? Por ser nacional, todo produto, toda empresa nacional hoje em dia, está trazendo os melhores produtos do mercado, porque está concorrendo com os lá de fora. Então se não fizer uma coisa bem feita, pode esquecer, meu amigo. E pelo que eu testei aqui, olha, é mais forte que muitos secadores que eu conheço por aí. Sim, então a assistência dele, vamos falar de garantia. Ele tem seis meses de garantia. Tem assistência dele, qualquer problema, a gente tem assistência para o Brasil todo, sem custo nenhum adicional para a assistência dele. E é o que a gente falou, é um produto que é muito raro dar problema. Mas acontece, como é um produto eletrônico, sempre tem um caso dos outros, mas pode ficar despreocupado. É um pós-venda excelente, qualquer problema de contato com a nossa assistência vai ter o suporte total. E isto é o legal da Salles Profissional, que te dá uma garantia de seis meses e te dá um suporte. Você não vai pegar um aparelho desse, como se você compra alguma coisa importada, que você procura assistência técnica e não tem. Aí o que acontece? Você perdeu, você jogou dinheiro fora. Então não, você está comprando um produto genuinamente nacional, de profissionais que se preocupa e te entregar o melhor. Então aqui, a Salles Profissional, eu, de agora em diante, virei parceiro dele. Vou estar usando no estúdio, quero ver como que funciona, vamos pôr em prática para mostrar para você, porque nós levamos para a Build Show TV tudo que é de legal. Certo? Sim, isso mesmo. Prazer estar com a Build Show, estar participando aqui da Build Fair 2019. E estamos juntos para apresentar aí os lançamentos, melhores produtos aí no mercado. Quero saber agora um telefone, um site, um endereço que eu vou colocar aqui embaixo, para as pessoas que quiserem adquirir o seu produto, entre em contato. Sim, temos. Temos todos os canais possíveis. Instagram, Facebook, site, todos os Salles Profissional. Instagram, Salles Profissional, Facebook, Salles Profissional, site, salesprofissional.com.br, R.com, tem os dois domínios. Telefone também, tem WhatsApp, tudo lá. Tem todas as informações, Facebook, Instagram e sites, conseguem saber tudo da empresa. Bom, eu estive aqui com o Timiel, aqui da Salles Profissional, nesta 15ª edição da Build Fair, aqui nos pavilhões de exposições do Expo Center Norte. Eu sou Éder Triton, para a Build Show TV. Gostou das novidades que a Build Show TV trouxe para você, nesta edição da Build Fair, aqui nos pavilhões de exposições do Expo Center Norte? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações dos próximos vídeos, nos siga nas redes sociais, deixe o seu like e, olha, acompanhe no IGTV. Em breve, nos vemos em outro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho